Olá galera, hoje dia 15 de setembro do ano de 2020 por carro Ronaldo Lima de Cuiabá no Mato Grosso. Galera, tô vindo aqui fazer esse vídeo aqui porque já faz mais de dois anos da última paralisação do ano de 2018, né? A grande greve que parou aí o Brasil, repercutiu a nível mundial. É, estamos aí há um ano e nove meses do governo Bolsonaro e eu vim fazer esse vídeo aqui direcionado aí ao presidente da república e ao senhor ministro Tarcísio de Freita, responsável hoje pelo transporte também de carga no Brasil. Galera, mais de dois anos da nossa greve, da nossa reivindicação da lei do piso mínimo e nada se foi feito ainda, nada. Promessas e promessas e nada se foi feito. E eu vim aqui hoje fazer uma pergunta pro senhor, senhor presidente. É, o senhor que prega que tá de portas abertas pra receber aí a necessidade do povo brasileiro. Será, será, será que o senhor vai deixar acontecer um novo chamamento, uma nova paralisação de caminhão pro senhor tomar providência e resolver o problema do autônomo no Brasil? Porque o senhor ministro Tarcísio até agora nos enrolou com fóruns, com reuniões e não chegou a lugar algum, não chegou a lugar nenhum. A situação do autônomo hoje tá pior, os nossos caminhões estão em situações difíceis de se manter, ou hoje a gente compra um pneu ou leva o sustento pra casa. Os fretes estão uma vergonha, entendeu? Pedágios caro, combustível disparou, tá mais caro do que da outra vez. Só pra vocês terem ideia do que eu tô falando, combustível hoje tá mais caro do que em 2018 e os fretes estão mais barato do que em 2018. Então a situação do autônomo tá muito delicada, tá um barril de pólvora e isso vai explodir. Eu tô falando por experiência, porque eu tive na greve de 2012, pouca coisa se foi feita, avançamos aí, ficamos na enrolação também, estourou a greve de 2015, pouca coisa conseguimos em 2015. Aí veio 2018. Então se for contar o tempo que o motorista fica aguardando as promessas do governo, essa média de dois anos, dois anos e meio. Então tá chegando o prazo, nós estamos esperando uma solução pra nossa situação de transporte de carga, tá? E o senhor pode tá aí se perguntando, mas o que que esses caminhoneiros querem? Afinal de contas, nós queremos apenas que as nossas quatro leis sejam cumpridas. Lei do piso mínimo, não tabela referencial, a nossa lei que nós conquistamos e direito conquistado não é retroagido, não pode ser retroagido, tá bom? Nós não vamos abrir mão do nosso piso mínimo de frete. Piso mínimo, tá bom, senhor presidente? Não é tabela de frete, é piso mínimo. Se nós fôssemos cobrar a tabela, nós íamos pedir o valor da Conab, ou o valor que se paga pro Correio, ou o valor daquela tabela que tem lá no Cefaz pra cobrar multa, né? Fazer a multa em cima daquela tabela de frete que o Cefaz tem. Aquilo é tabela. O nosso é mínimo e tá muito abaixo daquilo lá. E o senhor sabe disso, se não sabe, procura saber, tá bom? Lei dos pedágios, que as empresas não respeitam, tá bom? Lei de estadia, que quando o motorista cobra o direito de uma estadia, ele é retalhado e é bloqueado numa empresa, entendeu? Hoje um caminhão, só pra o senhor ter ideia, senhor presidente, ele fica mais de 10 dias no mês aguardando, tanto pra carregar como pra descarregar, entendeu? Sendo que isso tinha que ser desburocratizado, tinha que ser rápido. E eu acho que o empresário só vai entender isso a hora que ele sentir no bolso. Infelizmente é assim. A lei da carta frete, que é desde 2010 e ninguém respeita, Nós somos obrigados a carregar, pegar um documento e ir num posto que é determinado pelaquela empresa e abastecer ali no mínimo 30% no preço que aquele posto vende pra trocar aquele papel. Isso aí foi extinto desde 2010, mas ninguém respeita. Resolva esses quatro problemas pra nós, senhor presidente. Resolva só isso. E a gente vai ter condição de respirar, porque hoje nós estamos na UTI, incubado, prestes a morrer. E eu vou dizer uma coisa pros senhores, não é chantagem. Como o ministro Tarcísio usou na reunião lá com o Marconi, não é chantagem, tá? Isso é uma realidade. Vai estourar uma nova paralisação. Então os senhores se mexam enquanto há tempo. Chamam as verdadeiras lideranças que somos nós, que estamos aqui atrás do guidão. Chama aí pelo menos um motorista, entendeu, de cada estado. Reúna com uma galera boa aí. Marconi tem o nome de todos, tá bom? O ministro Tarcísio bloqueou o Marconi, me bloqueou. Peça pro ministro Tarcísio entrar em contato comigo ou com o Marconi. Entendeu? Nós vamos dar os nomes. Vamos reunir uma galera com a NTT, o presidente da república. E nós vamos resolver essa situação num diálogo. Sem ter que ir pra pista. Sem ter que o governo passar vergonha, como o governo Michel Temer passou. Porque a hora que nós desligar os nossos caminhões não vai ser polícia. Não vai ser exército. Que vai obrigar nós a dar partida nos caminhões, não. Entendeu? Tem lei sim, que não pode obstruir a rodovia. Beleza. Mas nós não parou a pista. Nós não parou a pista. Nós parou o transporte de carga. E isso vai ser parado novamente se os senhores não mexer aí. Não, 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 não correr enquanto há tempo. Dá tempo de vocês chamar a gente, reverter essas situações. Criar mecanismo pra gente solucionar esses problemas. Entendeu? Antes que estoure uma greve. E tá pra chegar a hora. Tá bom? A galera tá se reunindo aí no dia 17. Parabéns aí a galera de Minas aí pela iniciativa. Tá bom? Felizmente eu não vou poder estar junto também pela distância. Sou aqui de Cuiabá, vai ser em Montes Claro. Mas eu tenho certeza que do dia 17 essa galera com certeza vai sair de lá. Com a faca nos dedos e com uma solução. Pro transporte. Então eu peço ao senhor presidente, ministro Arcísio, entendeu? Tome uma providência. Porque nós estamos já cansados de promessas. Beleza galera? Tenha um ótimo dia aí. E um beijo no coração de todos.